Recentemente fiz um vídeo aqui falando de algumas mudanças que estão chegando pro Street Fighter 6 Onde a galera ali que já está com o patch, né, já está testando E nós tivemos mais informações chegando que eu vou te atualizar agora aqui nesse vídeo, beleza? Então vai ter mais novidades aqui do que o pessoal que tá falando Algumas eu consegui ver ali de fato, ok? Então não é nem, ah, o cara testou ali, talvez o cara testou errado Um top player mundial testou errado Mas isso pode acontecer, né, cara? Mas algumas ali eu realmente vi e não, cara Esse vídeo não é um clickbait O Luke recebeu buffs É isso, é isso, é isso Vamos de vídeo e na hora do Luke lá eu falo um pouco mais sobre isso Vamos lá, vamos ver algumas mudanças nessa season Bom, começando aqui com a Aki O Quarterscullback dela com o chute, que é essa jogada aqui Ele recebeu um buff onde ele cancela agora para o nível 3 Você pode ver que eu tô tentando cancelar aqui para o nível 3 E não sai, ok? Segundo eles agora ele vai poder cancelar para o nível 3 A outra mudança é que o Serpent Lash, que é essa jogada aqui dela Caso acerte o adversário em Punished Counter Agora ela tem mais combos ali Vai ficar mais fácil combar ali com ela Aí já é mais subjetivo, tem que olhar mesmo no jogo ali para a gente saber o que exatamente vai combar mais Bom, o E-Honda teve alguns buffs bem interessantes aqui Lembrando que teve outro buff que eu já falei no meu outro vídeo Se você não assistiu outro vídeo, assista, cara, que tem muito conteúdo da hora, ok? O Honda, né, ele tem o target combo do soco mais de pé com o DFHK dele Que é essa jogada aqui, beleza? Essa jogada aqui é a sua comba em Punished Counter, beleza? Mas ele tem outra jogada que é isso aqui, o Sumo Spirit, beleza? Segundo eles, agora isso aqui é cancelado no Sumo Spirit Então você faz o target e depois cancela no Sumo Spirit Você vai ver o que eu estou tentando fazer e não dá certo, ok? A jogada, ela tem muito frame de recover Você pode ver ali que, cara, é um frame de recover enorme São 18 frames Eu imagino, ok, que o golpe deve continuar sendo positivo Mesmo cancelando ali no Sumo Spirit Porque senão ia ficar muito estranho Não sei como é que vai ser Vamos ver de ver aí, de geritinho ali na hora do jogo Beleza, e o outro buff aqui dele, ok? É em relação ao Hard Knockdown, beleza? Algumas jogadas, como rasteira, geram Hard Knockdown Ou seja, impede o adversário de fazer Back Roll Ou seja, fazer aquele rolamento pra trás E aqui, o Honda, ele recebeu um buff bem interessante O Sumo Smash dele, que é essa jogada aqui Ele agora, né, segundo os galera que está testando, né Segundo os top players que estão testando Agora ele também gera Hard Knockdown Ou seja, aqui você pode ver que eu vou colocar pra o adversário recuar Ok? E tá lá, o adversário pode recuar e pegar mais espaço que atrapalha o Honda Segundo eles, isso não vai ser mais possível Porque agora vai ser a Hard Knockdown E essa situação vai facilitar o Honda a fazer mais pressão ali no seu oponente Agora, buffs do Jaime Buffs bem interessantes, hein, cara? Que se liga aqui Bom, se o Jaime beber aqui e ficar doidão, né Vamos deixar o Jaime aqui, ó Ó, doidão aqui, ó, mano Se o Jaime ficar doidão, ele tem essa opção aqui, ok? Ele pode bater aqui no adversário e fazer a cabeçada, certo? Essa jogada, você vê que ela não comba normal Ela tem que acertar o adversário em counter Em counter, ele... Opa, peraí que eu tenho costume de ficar voltando Peraí, deixa eu deixar ele doidão de novo Tá lá, tá lá Pronto Se ele ficar doidão aqui, né, cara É... Ele pode combar essa jogada, ok? Segundo eles, agora você pode combar normal, ok? Você não vai precisar mais do punch e counter Pra poder combar no seu adversário aqui com essa jogada A outra mudança que ele teve, cara Isso aí, cara É um buff dos bons, ok? É... Segundo eles, o seu combate encaixado agora tá mais 5 Antes ele era mais 3, como você pode ver Já que eu não tô no patch, a gente ainda tá nessa season Então tá lá, mais 3 Segundo eles, agora fica mais 5, ok? O que que isso vai combar? Bom, é muito fácil Como é 2 frames a mais, eu posso simplesmente colocar o counter Em counter ele vai ficar mais 7, ok? É... Mas se ele tá mais 5, igual tá aqui Ele vai combar com golpes de 5 frames Então o soco forte em pé vai combar E não, eu não testei isso aqui antes, tá, mano? É só porque... Bom, eu sei que o golpe é 5 frames Então, na hora, ele vai combar Inclusive, se você não sabe de frame data Eu tenho dois tutoriais aqui de frame data, ok? Explicando desde o basicão, mano Pra você pegar, entender direitinho, ok? Até as partes mais complexas ali também Então, um trial bem fera, ok? Explora aí o nosso canal, beleza? E corre lá a nossa playlist de iniciantes Que tem muito conteúdo legal Agora chegou o momento Que todos estavam esperando É, cara Você tava esperando Tenho certeza que se você não joga de look Você tava esperando eu chegar aqui E falar que o look foi nerfado, né, cara? É claro que isso não vai acontecer Tá, o look recebeu dois buffs aqui Que eu olhei aqui E sendo bem sincero, mano Eu não entendi o porquê Cara, não é possível, cara Eu vou explicar aqui Mesmo que você não entenda Como é que funcionam as rotas do look Você vai ver que é bizarro, ok? Então, assim O que que eu tô interpretando? Ou eles estão fazendo isso Pra buffar todo mundo também Vai vir mais coisas depois e tal Deixar todo mundo forte Pra poder lidar com o Akuma também Que vai virar um trator Ou então o look vai vir com nerfs pesados Em outras coisas, ok? Pode ser isso aí Vai tomar outros nerfs pesadíssimos Que a galera não encontrou ainda E vai justificar isso Que eu vou te explicar aqui Porque se prepara O look recebeu dois ótimos buffs, cara Vamos lá, vamos lá O soco forte em pé dele, ok? Ele não comba com o Knuckle naturalmente Aqui no Knuckle Perfect, tá? O Knuckle normal ele comba aqui, ó Mas em Perfect, ok? Ele não comba Você pode ver que eu tô tentando E não pega Então você tem que acertar o adversário Ali em Counter, beleza? Aqui ó, vou colocar o Punish Counter Pou, combo, certo? É, inclusive ele pode fazer isso Com o Drive Rush também aqui, ó Com o Drive Rush aí também comba E aí fazendo Knuckle Fraco Ele pode fazer o Knuckle Forte Pode mandar o Level 3 na tua cara E te matar, beleza? Segundo eles No novo patch O soco forte em pé Sem ser Counter Comba agora com o Knuckle Fraco E pode fazer todo esse combo Que eu te falei Lembrando que ele faz esse golpe Numa distância muito grande, ok? Aqui ó, mano Tá quase pegando, ó Ó, ó Quase pegando aqui o adversário Mas claro Ele vai poder sim utilizar essa situação Mesmo whiffado Por quê? Porque vai pegar ali o adversário Em whiff, punch ou coisa do tipo Então é uma jogada excelente Agora vamos para o outro buff, ok? Que assim É... Eu cheguei a ver Mas como o golpe foi atingido no Akuma Eu não consigo afirmar isso aqui Mas foi o que os top players estão dizendo, ok? A galera que é o topo do Japão tá dizendo, ok? É... Também não vou saber afirmar o quanto O tamanho do buff, ok? Então o seu quanto do tamanho do buff aqui Mas vamos lá, ok? Quando o Loki faz o Knuckle, ó D dele Ele tem uma outra jogada Onde ele pode fazer isso aqui Que é o DDT Entenda o seguinte O DDT dá 2.400 de dano Se liga Pá DDT 2.400 de dano Olha a vida da Akuma Pois é Você já deve estar imaginando, né? Sim Segundo eles O golpe foi bufado E agora Ele dá mais dano ainda E eu te pergunto O golpe já dá 2.400 de dano Por quê? O porquê eu não sei, cara Mas cara Essa season vai ser louca, mano Vamos continuar com o vídeo Agora vamos falar aqui De um buff muito, muito legal Aqui pra Manon, ok? Mas antes Se você tá gostando desse vídeo Não esquece de deixar o like Ok? Bora bater aí a meta de 700 likes Vamos ver se a gente consegue Fortalece aí o nosso canal Tô aqui trazendo conteúdo rápido pra você Ok? Conteúdo que vai agregar aí pra você Mano, então Fortalece Deixa aquele like aí, beleza? Clica no joinha Que vai me ajudar demais Bora bater essa meta dos 700 likes Aí que vai fortalecer muito o nosso canal E claro Se você estiver conhecendo agora Aproveita e se inscreve Ok, mano? Bom Vamos lá Quando a Manon eleva o nível de medalha dela Dois golpes dão mais dano, ok? O H1 de comando dela Claro, né? O próprio H1 de comando dela Vai dar mais dano E também o Hanversei Que é essa jogada aqui O dano a mais do Hanversei É bem baixo, ok? Mas ainda assim Dá um dano ali a mais Agora, ok? Além dessas duas jogadas O Level 3 ou Critical Art Ok? Os dois, na verdade, né? Dá mais dano também Então quanto maior o nível de medalha Mais dano o Level 3 E o Critical Art dela Vai dar ali no adversário Isso é muito importante Porque agora os 50 e 50 dela É pesado pras duas jogadas Tanto o H1 de comando Quanto também os golpes normais dela Isso faz com que Quando ela estiver no nível 5 Agora vai ficar ainda mais perigoso Você tentar escapar ali Do H1 de comando dela Agora nós vamos para o Zang F O galera quer melhorar o Zang F E você que é jogador de Zang F Fica feliz que está vindo coisa nova Aqui para ele Sendo sincero Ainda não acho que vai fazer Uma diferença muito grande Essas paradas aqui Mas eles estão colocando coisas, ok? A primeira coisa aqui para ele É o Stomp dele, ok? Quando ele faz o Stomp Em segundo hit aqui O segundo hit do Stomp Segundo eles agora Você pode cancelar O segundo hit do Stomp Então chutou Chutou de novo Pode cancelar esse segundo chute Ali no seu adversário Eu acredito que o cancelamento Vai ser mais em Lariate Ok? Eu imagino eu Acredito que vai ser esse O cancelamento que Vai acabar fazendo esse pisão, ok? Como eu falei Não acho que é um buff Extraordinário e tal Mas é alguma coisa Então eles estão adicionando A outra coisa que eles colocaram aqui É... Quando você faz o gancho Do Zang F, ok? Pegando em Punish Counter Mesmo em Punish Counter É bem complicado você trabalhar Ok? Segundo eles Esse aqui está bem melhor Ok? Segundo eles Esse aqui está bem, bem melhor Inclusive está combando Com o F, de Forte dele Cara Então assim Eu estou imaginando que o que? Ou dá um freeze, né? Muito grande Ou então levanta muito o adversário Algo assim Ok? Mas segundo eles Esse aqui está bem melhor Agora para combar Bom, então esse foi o vídeo de hoje Beleza? Espero que você tenha gostado Isso aqui são coisas Que os top players ali Que estão testando já Season 2 O que eles estão falando Ok? Então isso aqui É o que eles mesmos disseram Então espero que você tenha gostado Desse vídeo Atrazendo ele bem rápido Aqui para você ser informado Queria só pedir para você Deixar aquele like Ok? Não sai do vídeo Se deixar o like não Mano Isso vai me ajudar demais Bora bater a meta Dos 700 likes Se você estiver conhecendo agora Aproveita e se inscreve Ok? E não esquece Tem minhas redes sociais Aparecendo na tela Meu Twitter Meu Instagram Eu posto muito Muito conteúdo por lá Inclusive pego muita ideia de vídeo Então corre lá Beleza? Para você tirar uma dúvida Conversar comigo Corre lá nas redes sociais Beleza? Então é isso Te vejo no nosso próximo vídeo E aí